Maria das Graças, Silva Brasil, 58 anos. Eu acho que é uma situação bastante difícil, né? Porque eu acho que é uma coisa muito, assim, e isso é a importância que as pessoas estão muito vazias, né? E o preconceito não tem nada a ver. Neuza de Souza Linhares, 74 anos. Eu acho que o preconceito, acho que existe esse preconceito. Existe ainda, não existe tanto como antes, né? Mas eu acho que vai mudar. A diferença que eu acho de antes para agora é que as pessoas estão mudando. Estão mudando, respeitar mais as pessoas, né? E acreditar. Meu nome é José Luiz de Vitorino Velasco. Eu fiz 60 anos. Você acha que as mulheres sofrem o mesmo preconceito que sofriam? Eu acho, eu acho. Ainda sofre, José? Por enquanto, com as violências, violência contra a mulher, o que eu vejo nas reportagens, eles falam. Por exemplo, se o caso da violência contra a mulher, diz que sim e denúncia. Denúncia a pessoa. Boa noite. Meu nome é Sandra Marinho. Tenho 49 anos. Eu acho que nós, mulheres, temos muita... Estamos muito sem segurança, né? Que a gente tem medo hoje de sair de casa. Eu acho que a gente tem menos segurança do que tinha antes. Não temos segurança nenhuma. A gente sai na rua, fica com medo de ser abordada. Que, além deles roubarem, eles agridem. O lado feminino da gente. Não tem segurança. E eu, por exemplo, que saio de casa cinco e pouca da manhã pra trabalhar, eu saio assustada. Porque, quando vem uma moto, eu já estou assustada, uma bicicleta com alguém, claro. Fico com medo. Se tem um homem do meu lado, eu já fico mais segura. Então, eu não me sinto segura e acredito que a maioria das mulheres também não. Giovana tem 22 anos. Você acha que os homens são preconceituosos com as mulheres? Muito. Demais. E o que você espera dessa situação, assim, pro futuro? Que mude. Bastante. Se possível, a cada palavra, gesto, qualquer coisinha, eu tenho que denunciar a melhor forma que tem. Tem mais série de coisas no feminicídio. Muito. É uma das maiores, maiores casos que tem hoje. Se eu não me engano, acho que 60% dos casos é feminicídio. Então, vai ser focado. Tem que estudar uma moto longe de melhorar ainda, né? Hoje tem muita coisa. Tinha que diminuir a fabricação de macho. Não entendo. O pessoal da sua idade, por exemplo. Ah, são os mais fazem... Não é? Mas tem mais de um homem do que de mulher, né? Porque... Porque dizem que o homem é a cabeça da casa. Então, acho que eles levam isso muito pro lado machista e... acaba se aproveitando disso porque... Ah, igual... O homem mexeu com mulher na rua. Ah, porque é a culpa da mulher. Porque se a mulher não tivesse de chartinho curto, se a mulher não tivesse com decote, se a mulher não tivesse com vestido apertado... Qual é a sua idade? Tenho... 16. Uma vez eu andando de calça. De calça? Calça? Calça jeans. Calça meio larga. De blusa grande. Sim, tá? De cropped. E de tênis. Tá vindo pra casa... Do meu ex. Marido. Eu tava vindo pra casa dele. Passou um homem num caminhão, em blusas e noites. Não tem nada a ver com roupa. Não é questão de roupa. É assim, falta de caráter do homem mesmo. Exatamente. Meu nome é Adriane e tenho 31 anos. Eu acho que o comportamento do homem é um e da mulher é outro. Em que sentido? Cada um tem um comportamento diferente. Ah, pessoal, o jeito de se comportar, o jeito da foto se comunicar, o jeito de ser. Ah, eu acho que nessa parte aí, de trabalho e respeito, e respeito é uma coisa que é difícil de ser por igual, né? Que uns respeitam e outros não. A mesma coisa as mulheres, mas respeito e outras não. Então, ela tá 20 anos. Eu tenho um inquiastro lá de mulher só na cozinha. Pra mim, em alguns casos, acho que isso é necessário. Tem casos de tipo de... É um inquiastro, né? Pode sair qualquer... Exato também. Essas coisas. Antes não tinha muito isso. Hoje ainda tem muito isso. Acho que hoje já tá mais. Eu me chamo Carol Aire e tenho 26 anos. Então, na minha opinião, tá um pouquinho mais. Porque como as coisas estão sendo mais a amostra, que as pessoas estão começando a ter a sua liberdade de expressão, então, tem mais pessoas, devido a eles estarem se mostrando mais, então, tem gerado mais preconceito pelo fato das pessoas estarem se mostrando da forma que elas são. Meu nome é Diogo, tenho 20 anos. Hoje em dia, tem muito homem que não respeita a mulher. Que agride, que fala mais alto. E tem mulheres que também fazem a mesma coisa. Que fala, agride, xinga o marido, faz o que quiser. Pode mudar e não pode mudar esses deles, né? Que é bastante difícil. Que o mundo que a gente está vivendo agora pode aumentar muito, muitas coisas. Assim, olha, pra mudar é bastante difícil. Muito difícil. Meu nome é Dilsonéia, tenho 38 anos. Olha, na minha opinião, está crescendo muito. Mas está crescendo muito por falta de denúncia. Muitas mulheres têm medo de denunciar. Acham que não vai dar em nada. Então fica por isso mesmo. Mas eu acho assim, que se todas se juntassem, falassem, eu vou denunciar e vai pra cima, a gente vai ver muitos resultados bons. Muito mesmo. E a gente precisa disso. Porque são muito preconceito, sim. Que a gente fica horrorizados. Isso está passando para os jovens. E está cada vez piorando mais. Antes de ontem mesmo, no meu colégio, é que eu bem trabalho, aconteceu uma coisa muito triste sobre isso. E graças a Deus, a gente, com a ajuda muito das outras pessoas, estamos conseguindo fazer, assim, a pessoa até ir denunciar. Então, por medo, ela mesmo falou que está há 25 anos sofrendo isso. E por medo, ela não denuncia de jeito nenhum. Eu só fui descobrir, porque no banheiro, quando ela lavou bem o rosto, ela estava coberta de maquiagem. então isso é muito triste, muito triste na sociedade. Meu nome é Mateus, tenho 21 anos. Eu vejo que os homens, hoje em dia, eles são muito mais brutos e mais agressivos em relação às mulheres. Eles veem a mulher como algo sensível, algo frágil. E não usa o bom senso de proteger a mulher, mas sim de usar como objeto, de uma forma que seja sensual, seja de modo submisso, usar a mulher para mérito próprio. Em trabalhos, relacionamentos, convivência familiar, como é que no meio da família tem muito. Muitas das vezes acontecem coisas ocultas que os homens fazem com as mulheres, e isso não é visto por ninguém. Muitas das vezes é visto, mas também é oculto, para que não venha gerar escândalo, de certa forma, para a pessoa. E vejo também que nós temos que dar um bom exemplo, porque não dá para a gente cobrar uma coisa sem a gente não dar o exemplo. Eu me chamo Cláudia Domingues Vieira, tenho 49 anos. Eu acho que o machismo ainda existe, mas ele já foi, já está sendo bem mais aturado. Antes o machismo existia mais, agora já melhorou bastante, mas ainda existe, assim, o machismo, mas não tanto quanto antes. Antes já era bem pior. Lohan, 22. Você não acha? Eu não acho nada. Então, se pudesse? Para mim, normal. Normal. Aí é mais. Aí é mais sustentável. Lourival do Silvio Santos, 44 anos. Eu vejo que existe, sim, mas já está tendo uma mudança na sociedade sobre esse processo, e a gente está ocorrendo hoje em dia. Não, não. Eu sou machista, não. O que você acha que mudou? Ah, mudou o tratamento na rua de você ver, mudou muito. Boa noite, meu nome é Nathalie Oliveira, tenho 37 anos. Ah, eu não concordo. Eu acho que a gente, mulheres, eu acho que hoje em dia a gente conseguiu alcançar uma posição melhor, né? As mulheres hoje em dia trabalham, além de trabalhar fora, elas, algumas, a maioria conseguiram alcançar cargos melhores, posições melhores. Elas conseguem se impor melhor hoje, né? Algumas, muitas tanto trabalham fora quanto também trabalham em casa. Então, eu acho que, de uma certa forma, a gente conseguiu alcançar uma posição legal. Acredito que ainda precisa melhorar. Meu nome é Aline Rosa, tenho 35 anos. Só em a gente sair, a gente sair na rua, já vê muito preconceito, entendeu? Já escuta muito preconceito não só fisicamente, mas sempre tenho preconceito. Você acha que os homens ainda têm mais privilégio que as mulheres? Eles pensam que sim, mas creio eu que não. Porque tem muitos homens machistas também, né? Muitos homens machistas, inclusive nós sofremos com isso, nós mulheres sofremos muito com isso. Em relação a trabalho, tipo, eles pensam só por eles serem homens e a gente querer trabalhar não poder trabalhar, porque só eles que querem ser superior a nós, mulheres. Só por ser homens. Eu acho que precisa se investir mais em educação, começar a ir educando as crianças, né? Porque o adulto muitas vezes já não muda, né? Quem tem a tua opinião dificilmente vai mudar, né? Então, eu acho que o poder público deveria investir mais na educação. os familiares também investir na educação das crianças, né? Para no futuro eles serem uns melhores cidadãos, né? A função da escola? Eu acho que, tipo assim, a escola pode até orientar, mas eu acho que isso, a educação vem de casa, do que os pais ensinam, do que é falado. Não só os pais, mas o responsável pela criança naquele momento, que às vezes os pais estão trabalhando, fazendo alguma coisa, sempre tem alguém ali, digamos que na tutela da criança, do adolescente, para poder incentivar ou falar as coisas. Eu acho que se isso for ensinado ou educado dentro de casa, a escola também está ali para orientar, mas dentro de casa que já tem que vir com essa educação. A escola tem que informar mais, né? Sobre esse assunto, principalmente para as mães dentro de casa, que muitas delas, né? Sofrem ainda com esse preconceito. Bom, o papel da escola é da educação. É ajudar sempre. E vejo que a escola, ela é um ambiente onde a gente tem que respeitar uns aos outros, né? A escola ensina bastante coisa, mas o importante mesmo é dar bom caráter às pessoas que estão dentro da escola, frequentando a escola. E vejo que a escola, ela corrige. Hoje nós temos uma geração de pessoas que não gostam de ser corrigidas. querem aceitar tudo de qualquer maneira, tudo de qualquer forma. Não é assim. Por isso que é essa bagunça toda. Mas creio que a escola, corrigindo esses atos, me ajudam bastante. Ainda mais as crianças, que têm a mente muito leve para poder ser influenciadas por qualquer tipo de coisa. é difícil. É difícil. Bastante difícil. Porque não vem da escola, vem da pessoa, como é a criação dentro de casa, como cada um é, por dentro, por fora. Então, é bastante difícil. E o que você acha que pode ser feito para analisar essa situação? O pai e a mãe tratar o filho direito, falar que é errado, o que não pode, o que pode. Entendeu? O jeito da comunicação, do companheirismo, do tratamento, da educação. E muitas das vezes nós falamos assim, na rua, aí dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a pessoa não fala. dá um ajuda, não tem agradecimento. E você não acha que os homens, eles podem mudar a forma de agir com a gente? Não, eu acho que deveria. Mas eu não vejo mudança, não. Porque já vai crescendo, pegando, tipo assim, ah, meu pai fez isso, meu primo fez isso, não deu nada, foi preso e saiu logo, que vai preso, não demora estar na rua fazendo de novo. Então eu não vejo mudança. A mudança, eu acho que as mulheres faziam uma aula para poder se defender deles. Quando vim, aí teve para se defender, porque eu não vejo mudança nenhuma. espero que as pessoas pensam diferente sobre esse preconceito. Nós esperamos um futuro bem melhor, né? Que esse machismo não existe mais, que podemos, principalmente nós mulheres, ter uma vida bem melhor. Então, para ser bem sincera, eu acho isso uma palhaçada, porque cada um tem que viver do seu jeito e ser aceito da forma que escolheu para viver. Se a pessoa não aceita da forma que a pessoa é, junta as coisas, mete pé. E você acha que está mais machista ou menos machista hoje? A gente vê uma geração hoje que é machista, que vem desde a infância, porque os pais embantam isso na cabeça da criança, a gente tem que dar um bom exemplo de fazer que é diferente. A geração passada era muito respeitosa, havia companheirismo, caráter, educação. Eu acho que menos, menos machista sim, porque na minha época era muito difícil. Eu acho que hoje em dia está bem melhor com as informações que as pessoas têm, têm mais informação, têm a mídia, têm informo. E na minha época eu não tinha isso. Era uma época muito, muito difícil, principalmente para as mulheres. Eu espero mais reconhecimento, eu espero melhora em várias áreas, que a gente seja um pouco mais reconhecida, porque querendo ou não, ainda existe o preconceito. E no Brasil nós não podemos ter esse preconceito. A senhora acha que mulher e homem têm os mesmos direitos? Tem. Será que já tem? Eu acho que sim, se não tiver, vai ter ainda, porque, entendeu? Porque nós estamos precisando. Isso aí, então a senhora acha que para o futuro a gente... Para o futuro nós temos que ter isso. Isso aí. Em nome de Jesus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto